Oi pessoas, Elzinga aqui, e hoje nós vamos falar de Guaraciaba, cidade dos raios solares. E se você que acha que Guaraciaba é apenas a cidade que separa São Miguel do Oeste de São José do Cedro, você está redondamente enganado. Pra quem não conhece, Guaraciaba é um município lá do extremo oeste de Santa Catarina, que fica a uns mais ou menos 700 km de Floripa, bem longe, e é uns 140 km de Chapecó. Faz divisa com São José do Cedro, São Miguel do Oeste, Paraíso, Anchieta, Barra Bonita, e, acreditem se quiser, com Argentina. Mas, homem do céu, deve ser o melhor lugar do mundo em dia de jogo Brasil e Argentina, né? Bem na divisa, deve ficar o dia inteiro pitando aqui. Bom, Guaraciaba fez 56 anos agora em 2017, mais precisamente 1º de outubro, e até hoje não acredito que não me chamaram pra comer bolo e cantar parabéns. Mas tudo bem, nem tinha comprado presente mesmo. Mas agora também não adianta chorar pelo leite derramado ou pelos parabéns não cantado. Apesar de ter só 56 anos de idade, por incrível que possa parecer, essa cidadezinha tem registros históricos de muito tempo antes do descobrimento do Brasil. O primeiro registro histórico de Guaraciaba é de 1494 no Tratado de Tordesilhas. Caraca, véi! Se tu foi a pelo menos uma aula de história na tua vida, tu tem que saber o que é o bendito do Tratado de Tordesilhas, né, tchó? Mas foi só com a criação de Chapecó lá por 1900 que o desmembramento começou. E mais ou menos uns 40 anos depois, as terras que hoje são guaraciabenses começaram a ser colonizadas. O nome da cidade foi dado pelo padre Aurélio Canzi, que batizou a cidade no meio de uma missa. Na primeira missa celebrada na localidade, o padre, pioneiro da igreja no Oeste Catarinense, deu a ela o nome de Guaraciaba, que na língua tupi-guarani significa algo como raio de sol. E eu acho que a missa era meio que num dia lindo, cheio de raio de sol, vai saber, fora da igreja. Acho que nem tinha igreja que ele tem. Dizem que foi mais ou menos assim, mas eu acho que ninguém vai dizer que não foi porque ninguém tava lá, né? Bom, essa cidadezinha é algo que você com certeza vai se apaixonar se algum dia visitar. E olha que eu nem tô falando da quantidade de mulher bonita por metro quadrado. Você se apaixona por essa cidade porque ela é super aconchegante. Guaraciaba é uma cidade boa pra se morar super tranquila, tipo, tranquila, tranquila mesmo, sabe? Tipo, meu Deus do céu, como essa cidade é tranquila. Logo nas escadarias da igreja matriz, você vai ver o pôr do sol mais lindo do oeste catarinense. Numa das filas do supermercado Macon, você vai encontrar até aquele parente que você nem sabia que tinha. Mas tu não é parente do Signori? Sim, eu sou! Mas então tu é filho do tio Danone, nós somos primo de terceiro grau, se não me arras contar. E não tem como falar dos lugares mais movimentados de Guaraciaba sem falar com certeza do shopping de lá. Sim, tem shopping. Quem não conhece o shopping do Clejil, meu amigo, lá tem de tudo que você precisa por 10 pilas. Ô Clejil, chegou o iPhone novo? Sim, chegou. E quanto que tá? Ah, só 10 pilas. E como toda cidade, é claro, tem a praça. Só que lá parece que... ninguém vai. E a Escola de Educação Física Sara Castelhano-Kleinkov, onde todos os que moram ou moraram alguma vez em Guaraciaba já estudaram por lá. Você bobeia até o padre que batizou a cidade e estudou lá. E o Museu Histórico Professor Edvino Carlos Holscher. Holscher? Holscher? Runoff? Flamecharo? Não sei o que faz. Lá da linha Olímpio. Muito bem visitado e possui umas peças que são mais antigas do que a própria civilização da cidade guaraciabense. E não dá para falar com certeza de Guaraciaba, sem mencionar que lá tem o maior campeonato municipal de futebol de campo masculino da região, onde toda a família vai para assistir e fazer torcida para os nenes. Mas toca a bola para o meu nenes, o estrombolão, eu não vou mais te vender cuca. Tem também o jogo do Esporte Clube Harmonia, que reúne os melhores jogadores dos times municipais amadores para disputar o estadual. E esses dias aí apiazados meio que deu na trave, quase chegaram lá na final, só não chegaram porque perderam lá nos pênaltis. Fato certo é que em Guaraciaba talvez o futebol nunca chegue ao patamar do vôlei, porque lá tem as melhores jogadoras de vôlei de Santa Catarina. O time é referência inclusive para o Brasil inteiro. Talvez aí esteja a explicação de porque tem tanta mulher bonita na cidade, né? Eu nunca vi mulher jogando vôlei e ser feia. Mas nem tudo em Guaraciaba é Esporte. Para quem gosta de sair com seus queridos amigos para fazer um lanche, beber uma gelada, tem a Chopperia Canecos, a Léo Sucos, a Tena Colonial e a Gápio. E tem também o carroce para levar a futura esposa, comer um romântico rocambole de porco recheadinho, coisa linda. Mas o bom Guaraciabano mesmo é aquele que se encontra lá pelo Degas. Se tu quer um pouquinho de mídia nem que seja, em Guaraciaba é só aparecer no Degas. No outro dia todo mundo, inclusive teus velhos, saberão se tu saiu escondido ou não, com que roupa que tu tava, quem que tu pegou, em que mesa tu dançou nua na boquinha da garrafa. Absolutamente tudo e mais um pouco, ainda aumenta um grau. Tem também o Posto Fibas, o loteamento do índio e as cordilheiras, onde a galera vai largar o som no 12 e fazer aquela bagunça bem louca de sertanejo universitário. Com muitos que eletrônicos, tem Deus, Galizão, ali gente seminua, confusão e tal e pá. Diz que em Guaraciaba não tem baladinha, mas rola o Balacobaco do Itamaraty, que eu particularmente nunca fui, mas já tô louco de vontade de conhecer. E quase todo final de semana tem uns matinê no interior. E por falar em matinê, tem uns bailão na linha índio e enche de gente lá e dá louco de bom. Tem também uma espécie de Oktoberfest que rola por lá, que já foi rebatizada pelo povo da cidade de Novemberfest, porque não acontece em outubro. Onde o tradicional grupo de dança alemão, Lichtenstein, Heinz, Flach, Freit, Metcatofla, não sei como é que fala isso. Faz todo mundo dançar e entrar no clima. E a feira mais forte da região é, com toda certeza absoluta, a FACIG, que eu acho que só perde pra IFAP de Chapecó. É a feira agrícola comercial e industrial de Guaraciaba, onde vai gente de toda a região expor. E se eu não for convidado pra próxima, eu vou ficar bem triste e vou dizer que é de São Miguel do Oeste é maior, tá bom? Só pra avisar. Assim o pessoal se liga, né? E para finalizar, vamos falar de algumas lendas da cidade. Temos o Dani Tabichão, que todo mundo de Guaraciaba conhece. Tem a diretora Beth, lá da Sara Castelhano, super popularzona em Guaraciaba, porque todos conhecem e já passaram algum dia pela sala dela pra dar aquele desgosto pro pai e pra mãe, né? Enfim, tem um monte de coisa pra essa cidade. Então uma hora dessas eu me convido pra tomar um tererê bem louco por aí, nem que seja no inverno, pra conhecer essas festas bem loucas que vocês têm por aí e tal, e pá, e coisanada. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos de Guaraciaba e também de se inscrever aqui embaixo sobre todas as outras coisas que acontecem em Guaraciaba. Meu nome é Diogo Willis, vim aqui nas minhas redes sociais pra me seguir lá no Clifidinho. Nada, um beijo nas suas tetas, Guaraciabenses, e até a próxima, Gatedo! Uuuu, que cidade boa do raio de luz do sol!